Essa aqui é a Tamara, esposa do nosso xerifão Barbosa. Tamara, que é argentina também, né? Também, oi, gente. Tamara, eu queria saber como é que começou a história de vocês? Como é que vocês se conheceram? Quando? A gente se conhecia quando a gente tinha 16 anos, mas depois de ficar, ele me lembrou pra mim que a gente já se havia conhecido dois anos atrás. Ah, é? Eu ia pela rua, eu encontrei um amigo nosso em comum, então, me saludamos e ele me lembrou. Ele me lembrou mais. Eu não lembrei. Ele gostou, então, né? 14, então, né? Sim, muito pequena. Então, depois de dois anos, voltamos a encontrar e lá já a gente ficou até hoje. Desde os 16 anos. Quantos anos já? De três. Caramba! E aí começou como um namoro e ficando mais sério. Sim, sim, sim. E ele jogava onde? Ele jogava no River Plate. Ah, ele foi revelado pelo River, né? Sim, sim, sim. E você imaginava, assim, namorar com um jogador de futebol? Não. Porque é uma coisa assim, né? É uma vida diferente. Muito diferente, sim. Tem suas coisas boas, mas também tem suas coisas ruins. É muito difícil, a gente tem que trocar o país, mudar as suas coisas. Quando tem filho, tem que procurar a escola ou trocar o idioma. Se tem que adaptar a todo momento, né? E você teve também que abrir mão da sua vida, né, Tamara? Porque você estudava, né? Eu estudava, sim. Eu estudiei para assistente de bordo, não sei como se fala aqui, o fly attendant. Ah, tá, assim, comissário de bordo. Sim, comissário de bordo, mas é uma coisa impossível. Não chegou a bordo? Não. Falamos que vamos formar uma família, ou as crianças vão ficar sozinhas, ou tem que caminhar do país, é muito difícil. E era uma profissão também que só vivia viajando, né? Sim, só vivia viajando, ele está sempre fora da casa, então é muito difícil quando tem criança. Tenham todos uma boa viagem. Então, para você ver, né, a esposa do jogador até abre mão, né, do seu sonho para acompanhar o marido. Sim. E aí vocês casaram lá na Argentina? Sim, lá na Argentina, 2016. Eu cansei, eu estava engravidada, mas eu não sabia. Depois do casamento, dois meses depois, ele falou para mim, você está grávida? Não, você está grávida? Não, eu vou pegar um teste de engravidar, mas eu quis dizer, caramba, então nem curtiu muito a vida de casada, né? Não, não, não. Quando é que foi a primeira mudança, assim, de tudo? A primeira mudança foi em 2021, a gente foi para o Paraguai. É, ainda era perto, mas já era um outro país, né, completamente diferente. Sim, sim, a adaptação me costou muito, foi. Foi, foi. E aí vocês ficaram por tempo? É, três anos. É, bastante. Sim. E aí veio o Vitório? Aí vindo o Vitório e fui para a Argentina para atender a ele, depois voltei para o Paraguai. E você gosta de futebol? Eu gosto, sim. Ou você teve que gostar? Eu gosto. Gosta? Sim. Você sempre acompanhou ele nos jogos? Sim, sempre, sempre, sempre. Eu gosto muito. E ele tem um temperamento, assim, forte, né, dentro do jogo. A gente gosta, tá? Sim. Botafogo, ele adora. Mas como é que ele volta, assim, do jogo? Ele ainda volta pilhado? A gente, as pessoas veem a ele que ele tem muito temperamento forte, veem a ele muito sério, mas aqui, bonzinho, ele é... Ah, ele é bonzinho. Romântico. Muito tranquilo, romântico. Ah, nossa. Esse é um outro lado que só a Tamara conhece. Como é que foi o pedido de casamento? E ele falou para mim, hoje à noite vamos a cenar. Então eu falei, tá, vamos. E logo no restaurante ele falou com os moços, não sei como se fala aqui. E ele falou, vou pedir matrimônio à minha mulher, então se pode ser que vocês traigam uma copinha de champanhe. Tá. E ele primeiro enviou um vídeo no WhatsApp para mim, eu vi e ele falava no vídeo que já ficava muito tempo juntos, mas que ele queria, então ele parou, vindo até a mim, arrodillou, não sei como se fala. Isso é ele, ó. E tirou ali a dança. Ah, que normal, hein, isso é? Eu não esperava. Chorou? Sim, eu chorei emocionante. E você já tá falando português super bem, né? Sim. Sim, sim. O meu filho mais grande fala pra mim, mãe, você tem que falar com a mulher do gatito. Eu falo, filho, mulher do gatito fica aqui oito anos. Já, já, já vai acontecer. Eles já estão falando português super bem, tem um sotaque muito bom, a escola fala pra mim que é muito rápido, muito rápido. E a idade deles também acelera, né, esse aprendizado. Mas é mais pequeno a mistura, algumas coisas, palavras argentinas e portuguesas. Mas você entende tudo, né? Eu entendo tudo, mas falta falar melhor. E como é que foi, Tamara, quando veio a proposta do Botafogo? Eu sei que teve uma proposta do Flamengo aí um pouquinho antes, não teve? Em 2019. Em 2019. Eu falei pra ele em 2019, tem que ir, tem que ir. Ele falou pra mim, não, eu só dei mil palavras ao clube independente. Depois foi pra lá e foi um ano muito complicado, depois da pandemia, mas agora na proposta do Botafogo ficamos muito felizes. Era pra ter sido o Botafogo, né? Não era pra ter ido pro Flamengo. Hoje a gente sabe, né? E como é que chegou essa proposta pra vocês? Eu sei que a mulher tem muito poder de decisão também dentro da família, até por causa das mudanças todas, né, na vida. Sim, sim. Você de cara já quis. O empresário ligou pra ele com a sua proposta, também tem de outros lugares, mas eu achava muito legal vir aqui, por Rio e depois por Botafogo, mas eu sentia que... Intuição feminina. Sim, e foi bom. Nossa, você já conhecia o Rio? Não. Ah, não? Não. E você já... Seu coração já te trazia pra cá? Meu coração virou carioca, todo mundo fala pra mim, você já é uma carioca? Eu fui... Olha, só olhar no Instagram da Tamara que você já vê que ela é carioca. Seu aniversário que foi agora, porra, né? Parabéns. Foi samba? Foi samba. Foi na escola de samba, né, na casa? Foi na escola de samba, eu amo, amei. Eu vi que você foi no carnaval também, nessa pulcaria. Também, também. Como é que foi? O que você achou? Ah, foi muito linda, muito, muito linda. Eu quero ir pra sambar agora. Então, vou te contar uma coisa. A gente tem uma escola, Botafogo Samba Clube. Ah, sim. Que vai desfilar pela primeira vez no Sapucaí, porque subiu. É a primeira escola de clube a desfilar no Sapucaí. E o samba é meu. Que bom! Então, eu tenho que ter a ala das esposas. Aí, Sandro, presidente Sandro. Eu tenho que ter a ala das esposas na Botafogo Samba Clube, pra Tamara desfilar. E eu vi também que você já foi pra vários pontos turísticos. Tá sabendo de tudo. Já foi pra Búzios. Angra, Arraial, Visto. Foi pra Pedra Bonita, Pedra do Telegra. Trilha, vocês... Meu Deus, eu fiz aquela trilha. Sim. Meu Deus. Você gosta de trilha, né? Eu gosto. Você já foi em lugares que eu nunca fui. Sendo carioca. Sendo carioca, eu nunca fui. Você costuma ir nos jogos do Botafogo? Eu gosto. Eu gosto sempre. Eu gosto de tudo. Eu queria que você me contasse especificamente daqueles 5x0. Foi um jogo, assim... Foi um jogo da nossa vida. E eu imagino que da sua também, porque foi o primeiro gol. Eu não acreditava. As pessoas tudo gritando, um, três, outro, um, três, outro. Se deu num momento justo, porque o pai dele é uruguai sócio. Sim, então você tá lá do Penharol, né? Sim. Meu Deus. A família toda mora no Uruguai, mas ficaram muito felizes. Mas agora o Uruguai sabe que ele é o filho do Uruguai, então... Pode ser que alguma vez liguem pra ele da seleção, não? Pois, ele tá nesse processo de se naturalizar o Uruguai, porque, na verdade, a mãe dele foi grávida, né? Sim. Pra Argentina, e ele acabou nascendo na Argentina. Foi bom, porque te conheceu, né? Sim. Era pra ter ido mesmo. E como é que é a amizade de você com as esposas? Porque vocês têm que se unir também, né? Sim, sim. Vocês estão passando pela mesma coisa, moram perto. Qual foi que você mais se identificou? O grupo é muito, muito legal, mas eu acho que quando eu cheguei em Janeiro, a primeira menina que eu conheci no estádio foi Agatha, mulher de John. Ela é muito boa, muito boa. E depois, quando eu ficava no hotel, meu colega foi a mulher do Savarino, Paula. Então... É bom que fala espanhol também. Sim, fala espanhol. Também mulher do Matheo Conti. As outras meninas também que moram aqui no Brasil há muito tempo. As brasileiras são muito, muito legais. São pessoas muito boas. E como é que está essa expectativa, Tamara? Porque, assim, eu passo mal quase todo dia, só de pensar no que a gente está vivendo. E você, assim, apesar de ter chegado esse ano, você sabe como é que foi, né? Difícil ano passado, tenho certeza de que vocês sabem. Como é que está a expectativa aqui para se segurar para esse dia a tempo? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, eu tenho fé. Eu não quero falar agora, mas eu sei, tenho fé que vai ficar bom. Gostei. Senti firmeza agora. Sim. E você passa essa tranquilidade para ele, né? Que é importante nesse momento, né? Mas eu acho que esse dia eu vou ficar muito nerviosa. Você vai para Argentina? Sim, eu vou. Vai para o Jogo? Sim, eu vou para a Jogo. A família toda, vai. A família toda, sim. Meu Deus do céu. Depois vocês vão ver a festa, se Deus quiser, que vai ser por um pouco. O que você acha, assim, você que já frequentou vários estádios, né? Que a gente conheceu várias torcidas. O que você acha da torcida do Botafogo, do nosso estádio, daqueles mosaicos maravilhosos? Ah, eu amo. Eu fui para muitos estádios, mas não vi um show tão grande como tem Botafogo. Mas eu gosto muito da torcida, porque eles gostam muito do Alex, então ele fica feliz. A família toda está feliz. Sempre mandam mensagens para mim muito bons. Então, eu estou muito feliz. E ele tem aquele estilo lá, né? A gente nunca sabe o cabelo que ele vai aparecer. O que é que faz o cabelo? Às vezes está louro, às vezes não está louro. Ah, ele sempre troca, troca. Eu... Sério? Gente, ele é um Botafoguense escolhido. Eu queria que você mandasse uma mensagem, assim, para a torcida do Botafogo. De, assim, de tranquilidade. Passa essa tranquilidade para a gente. Eu quero passar para você a tranquilidade. Que tenham fé. Deus está com nós. Eu... Tudo para dar certo. Eu estou muito agradecida pelo carinho que tem com o Alex, com a família, pelos mensagens muito bons. Estou muito contente aqui, no Rio, com o Botafogo. Eu amo o Rio. Eu não quero ir embora. Carioca. Quero ficar aqui muito tempo. E os meninos já são botafoguenses? São botafoguenses, vão com camisa, gritam. Eles ficam muito felizes. Eu imagino ele chegando na escola e falando, né? Meu pai! É o barboi! E os meninos, não. Basco é legal, Botafogo não. Flamengo, não. Botafogo. E brigam sempre. Ah, mas depois, quando eles olham o jogo, as crianças ficam felizes. Oh, olha o pai do Lisandro, do Vitório, que bom. Que vocês já estão sendo e serão mais felizes ainda aqui no Rio de Janeiro. Sim, a família é toda. Que vocês fiquem por muito tempo aqui. Oh, eu também quero isso. Ai, Tamara, você é linda também. Simpática. Adorei te conhecer. Tenho certeza que a torcida também adorai te conhecer. Obrigada. E vamos ganhar. Vamos, vamos. Vamos ganhar. Vamos comemorar muito. Aí você vai entender, assim, o que tá engajigado na nossa garganta já há tantos anos. Sim, sim. A gente vai voltar pra fora, se Deus quiser. Pode dar certo. Sim. E, ó, leva as superstições dele direitinho lá pra Banizares, né? Que a gente não quer perder, não. Sim, não, não. Beijo. Obrigada. Adorei. Obrigada, eu também. Obrigada, obrigada, obrigada.